Salve minha galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite Como eu falei no vídeo anterior galera, no vídeo lá que eu postei lá na outra plataforma O cavalinho marinho é um peixe, olha só, é da família do... Quase mole o celular, misericórdia É da família dos peixes cachimbo, olha aí E esse aqui galera, eu peguei na... Na rede, ali Deixa eu só dar uma pausa aqui pra eu pegar ele aqui na mão Pronto, tô dando continuidade Olha só, não repara não, a água tá suja, um pouquinho entordada Estou com ele aqui ó E não sei qual é o sexo dele galera Eu não... Só transmito a vocês um pouquinho Que eu sei Mas... Ele é novo, tá pequenininho Ele tava na rede Só preso pelo rabinho só Ele é a parte mais... Ele tava na parte... É... Da superfície né Assim... A rede tava meio que boeira Mas... Dando continuidade galera Eu só... Me desculpa aí se eu tenho alguns erros de português Que eu tô começando agora nessa situação aqui Como muitos me conhecem E... É isso aí Eu só transmito um pouquinho do meu conhecimento Não sou biólogo Entendeu? Mas um pouquinho que eu sei Eu repasso aí pra... Pra pessoas E ele serve também... Muitas pessoas Usam também como remédio Usam ele também como remédio Bota... Bota ele pra secar E faz um processo lá Pra cansaço Outras coisas assim né Mas eu não posso ficar fazendo essa propaganda Senão o bicho vai entrar É começar a ficar ameaçado de extinção Mas galera Quem não for inscrito no canal Se inscreve Deixa seu like aí ó Preciso de bater quatro horas Quatro mil horas Quatro mil horas Eita Quase vai embora Misericórdia Quatro mil horas Assistindo aos vídeos aí Graças a Deus já bati mil Mil Já bati um car Olha aí E ele tá aqui ó Não sei Não dá nem pra ver o órgão genital dele aqui ó A bolsinha Coisa o órgão genital Como é que vai dar pra ver o órgão genital É só com um microscópio Mas é isso aí galera Se inscreve no canal Deixa seu like Comenta também Que ajuda bastante o canal galera Olha quase vai embora Mas eu vou soltar ele aqui Vou soltar Não vou ficar com ele não Olha só Tira ele da água rapidinho Que não é muito bom pra ele Que o estômago O abdômen dele enche de ar Então Não vou Opa Pera aí Olha só Ele aqui tá vivinho ó Tá vivo Tá vendo Olha só Valeu galera Salvador Bahia Cavalinho Marinho Na exclusividade Quem não for inscrito Quem não for inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho galera Me dá essa força aí Muito obrigado E Ó Vai lá meu filho E hoje ó É outro sabor Vai meu filho Nada aí Pocatá 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 Salvador Bahia Pocatá Pocatá